Música É verdade 26 anos de pista Muito bem, maravilha, bom dia meu querido Renato E aí carioca, tudo certo? Tranquilo, aqui estamos Para mais uma entrevista da Carro Pago Para você trazer todas as informações Para você que está Na maior e melhor rede de rádio do Brasil Deixa eu ver se a gente já está ao vivo aqui O Murilo está dando uma Uma pincelada lá no que está acontecendo nesse momento Mas já estamos ao vivo no 101,3 Renato, explique tudo detalhadamente Para o ouvinte da PAN Carro Pago, como é que é a mecânica? Isso aí carioca, Carro Pago Nós somos uma intermediadora de venda De veículos Então a pessoa está querendo vender o carro dela Vai anunciar Vai, enfim Nós vamos ajudar as pessoas que estão vendendo o carro A vender De que forma? É muito simples, é rápido, é seguro A pessoa leva o carro até o nosso escritório Boa Nós vamos fazer uma avaliação nesse carro Lembrando que Essa avaliação é sem custo E você não precisa deixar o seu veículo com a gente Nossa avaliação leva em torno de 15 a 20 minutos É rapidinho, é tranquilo É só aquele lance de fotos, dá uma olhada Tudo ali Nós vamos analisar pneu, lataria, motor, interna Ver qual o estado do seu carro, tá? E aí nós vamos cadastrar esse carro na nossa plataforma de venda Legal que a Carro Pago hoje tem uma das maiores plataformas do Brasil Nós temos mais de 5 mil compradores em todo o Brasil Em todo o Brasil É bom lembrar, né Renato? Que não fica preso só a Maringá, né? Não, não, não Por quê? Porque veículo ele é regional Cada tipo de veículo tem a sua região Que ele é mais valorizado Então nós vamos encontrar o comprador correto Para cada tipo de veículo E não se desespere, não fique nervoso Porque tem comprador para qualquer tipo de marca Qualquer tipo de carro, ano, modelo De marca, exatamente Qualquer tipo, tá? Isso é muito fácil Porque na Carro Pago, o escritório que o Renato falou Eu vou dar uma antecipada aqui Fica ali na Avenida Colombo, tá bom? Ali no subsolo do Condor Supermercado Não tem erro Exatamente Coloca no estacionamento ali, bem pertinho da escada rolante Você me fala que eu sou fã ali Eu só vou lá fazer conta Então beleza Então não tem erro Você pega a escada rolante para que você vai subir no mercado Você já vai dar de cara com o carro pago ali Certo, Renato? Isso aí, isso aí No subsolo do hipermercado Condor, tá? É fácil acesso O estacionamento do mercado é grátis Então você também não vai pagar o estacionamento Sim Tá? Levando ali, a gente vai fazer uma avaliação rápida Faz as fotos Os meninos estão lá para atender vocês da melhor forma E cadastrando esse carro na nossa plataforma Nós vamos começar a receber propostas Sim Certo? Então é bem bacana lembrar que Nós vendemos o seu carro muito rápido Então as pessoas que querem realmente vender o veículo Com agilidade Isso é o foco do nosso negócio A agilidade A segurança carioca Que hoje é um item importantíssimo Sim, sim E o dinheiro na conta Então o desenho do nosso negócio é o seguinte Você aceita a proposta Nós vamos fazer uma perícia cautelar no seu carro Ok? Estando tudo ok Nós vamos pagar você E levamos você até o cartório Para quê? Já para fazer a transferência do veículo Então legal lembrar que O carro já sai transferido da carro pago Isso é muito bom Isso é muito bom E se o carro Renato Tiver algum tipo de dívida Vocês compram também? Como é que funciona? A gente intermedia a venda Carro com dívida de imposto Dívida de financiamento Na verdade Hoje em dia A gente sabe Depois da pandemia Muitas coisas mudaram Tem aquela pessoa Que realizou o sonho E trocou de carro Mas está um pouco apertado Então leva o carro para a gente E muito legal lembrar isso A carro pago Faz toda a parte burocrática Então você tem um carro financiado Pelo banco X Nós vamos entrar em contato Nós vamos levantar A quitação desse carro Nós vamos fazer toda essa parte Para vender o seu carro Já quitamos o veículo na hora Se tiver dívida de imposto Detran Dívida ativa Mesma coisa Entramos em contato Com os órgãos competentes E antes da gente finalizar a venda A gente já faz toda essa parte Então o pessoal Que está querendo sair da dívida Lembrando que o dinheiro é na hora Isso é muito bom Dinheiro no Pix Como a gente fala hoje em dia Dinheiro no Pix Boa, boa Renato Então a pessoa já sai de lá Com o Pix na conta O carro já fica lá Nas nossas vaguinhas lá E a gente leva a pessoa Até o cartório Até para não ter o risco Dela já ir com o carro dela Porque já está vendido Então a gente faz todo esse trabalho É muito confortável Para quem está vendendo o carro Sim, muito bom mesmo E rápido E rápido Às vezes a pessoa está querendo Dinheiro rápido É o momento Exatamente A pessoa assim Carioca Por N motivos Hoje a gente vende o carro Quero construir Quero investir num sonho Quero viajar Quero trocar de veículo Por um melhor Você ia até falar agora Do carro zero quilômetro Se você quiser antecipar Exatamente Pode falar Como é que funciona A gente que está no mercado de carro Hoje a gente está vendo Acompanhando E os carros novos Voltaram a chegar Então Esse pessoal Que fez pedido de carro De N marcas Eles estão começando A receber os carros Então eu falo direto Com esses ouvintes Você Que pediu o seu carro Lá em março Em fevereiro Abril E o seu carro está chegando agora Está sendo faturado Leva o seu veículo Na carro pago Por que carioca? A negociação No à vista Ela é muito mais fácil Ela é muito mais Segura Muito mais assertiva Do que você dar O seu veículo Na troca Ok? A concessionária Ela pega o seu veículo Mas eu tenho certeza absoluta Com toda a minha experiência Que se você negociar em dinheiro Você terá uma melhor negociação Sim Então assim Leva o carro para a gente Nós vamos fazer uma avaliação Sem custo Rápida Não precisa disponibilizar O carro para a gente Não É uma avaliação rápida E aí você Recebe as nossas propostas E faz essa conta Faz essa conta O quanto a mais Eu vou ganhar Se eu negociar em dinheiro Lá com o vendedor da loja Enfim Então assim Os carros novos Começaram a chegar Isso é muito bom Quem fez pedido Está esperando há 4 5 meses A gente vê todos os dias Carros novos sendo entregues E o seminovo Leva para a gente Leva para a gente Que nós vamos fazer Uma oferta em dinheiro É no dinheiro na conta Você vai ter Um muito mais fácil Uma negociação Na compra do novo Tá? Mesmo que o seu seminovo Seja financiado Mesmo que o seminovo Ah Renato Mas eu já deixei negociado lá Você vai Eles vão refazer A avaliação do seu carro Então faça esse Esse parâmetro Faça uma comparação Leve para a gente Eu tenho certeza Que vai fazer o melhor negócio Tenho certeza Com certeza Muito bem Então o endereço Vou repetir aqui Fica ali na Colombo Na Colombo Ali no subsolo Do condo supermercado Não tem erro ali né Renato? Não tem erro Não tem erro Deixa o carro ali Porque o estacionamento é gratuito Você desce Fala que você vai ali Na carro pago E pronto Beleza Os caras vão fazer a avaliação Vão tirar foto Tem uma estrutura maravilhosa lá Vão jogar o seu carro Nessa plataforma Como você falou Exatamente E rapidinho vai sair negócio Rapidinho Lembrando que a nossa plataforma Ela é uma plataforma de venda fechada Tá? A gente Vende muito pra fora E O carro já sai transferido Já sai se tiver financiamento Dívida Qualquer coisa desse tipo Quitado E é o seguinte Vende rápido Dinheiro na hora Até as vezes O pessoal assurta Mas já vendeu meu carro Sim Eu ia te perguntar Já bateu o recorde não? Vende Ainda não Ainda não? Ainda não Estamos caminhando pra isso Qual foi a última que você falou? É... Volume? Isso De tempo De tempo de venda De tempo de venda Não 40 minutos 40 minutos 40 minutos Ainda não batemos esse recorde Mas vai bater Vai bater Mas 40 minutos Tem gente que espera meses Pra fazer venda Exatamente Outra coisa né O Carioca É assim ó Quem não trabalha no ramo de carro Tem que ficar se dedicando a isso Sim Então deixa na mão da gente Que é profissional Que já tá no ramo há muito tempo A gente vai ajudar você a fazer isso Você tá aqui na rádio Você vai vender teu carro Imagina você O cara te liga agora aí Pra ir ver teu carro Putz É difícil né cara E é meio perigoso também né É meio perigoso também Muito golpe A gente vê golpe todos os dias Hoje em dia A plataforma online Ela é um É um mar Sem lei Todo mundo tem acesso Ao que você colocou ali Então é É complicado Lá não Lá a gente Vende com segurança Você tem A tranquilidade De levar o seu carro Pra uma empresa consolidada Com local físico Com pessoas Realmente né Eu vou tá lá na loja Então é isso né É rápido É segura Dinheiro na hora Tá E vende muito rápido mesmo A gente manda o pessoal Às vezes fazer uma comprinha Ali no Condor A hora que desce O carro já tá vendido Isso é muito bom Isso é muito bom Então O telefone Eu vou passar É 44 3023 9697 Fácil de guardar 3023 9697 E fica ali na sala 13 É No Condor ali No subsolo do Condor Supermercado 3404 Então o telefone 44 3023 3023 9697 Renato Muito obrigado Mais uma vez A gente que agradece O espaço né A oportunidade E dizer que o fixo Também é o Whatsapp É o Whatsapp É o Whatsapp Boa Carros lá O carro que eu vi O carro lá que eu vi Na Pan Que tava querendo vender Sério Que maravilha Então a gente agradece O espaço pra gente É muito bom também Olha que maravilha Então ó 3023 A 44 3023 9697 Tomara que você chegue lá Na loja Ter mais carros lá Pra você vender bastante E obviamente O cliente ouvinte da Pan Ficar feliz da vida né Renato Com certeza Essa é a ideia Renato muito obrigado Mais uma vez A gente fica feliz De ter a carro pago Aqui no grupo Jovem Pan Beleza Essa parceria forever Que bom Que bom Nós estamos aí E o pessoal Que precisa vender o carro Procure a gente Até o pessoal da Pan mesmo Que precisa vender o carro Leva lá Leva lá Que a gente vai fazer um negócio Com certeza o melhor negócio Maravilha O Murilo vai falar com você Na saída ali Renato muito obrigado Valeu Carioca Obrigado A gente agradece Maravilha Carro pago Fica ali então No subsolo do Condor Supermercado Telefone Que também é O WhatsApp 4430239697 E você pode fazer parte Do grupo Jovem Pan O WhatsApp da Pan É o 99909103 O Bruninho tá aqui A Lígia é gerente A Paula e a Sol Pra que você faça parte Da maior e melhor rede De rádio do Brasil Precisando vender seu carro Mas o financiamento Ou imposto está atrasado Ou tem alguma outra dívida Não tem problema A Carro pago Vende seu carro Mesmo com dívida Ligue ou mande um WhatsApp No 30239697 Carro pago Avenida Colombo 3404 Subsola do Condor Sala 13 Agora Agora E aí E aí E aí Obrigado.